Fala, seus cabeça de bagre. Nossa, agora que eu percebi que tá alto pra caramba isso aqui. Vamos lá. Parte 8, líquido de cristal. Vamos continuar aqui a nossa aventurinha. Tá, deixa eu recapitular o que eu tava fazendo mesmo. Ah, venci o último ginásio, né? Não. Ok, venci o ginásio. Peguei a insígnia, inclusive. Peguei o pokémon que o tiozinho tava dando aqui embaixo, porque ele me deu um Totodile. Agora, acho que podemos vir aqui, ó. Pra pegar... O Tentacu tá aqui com a gente. Não, mas eu posso ensinar para o Totodile, mas eu também não quero desperdiçar o Totodile com isso. Então, Totodile, eu vou devolver você. Vou pegar você. E deixa eu ver quem é que tá na party. Totodile, Suikune... Ixi, só... Só encrenca. Você. Volta pro box. Vem, Gengar. Ok. Ok. Então, o objetivo aqui é passarmos pelo canto que nós não fomos ainda. Porque não tínhamos... Opa. Peraí que eu vou capturar você. Atenção. Ha, 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 ha. Essa pokebola boa, filhão. Tá achando que tem nove anos, né? É dez. Beleza, Remorade. Temos que achar aqui o lugar, porque no final das contas o que eu quero é acessar essas ilhas. Ok. Ok, tem uma caverninha ali. Uhul. Entramos. Ah, não. 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 Isso não tá acontecendo. Ai, velho. Eu não acredito nessas coisas de verdade. Coisas que... Deixariam qualquer ser humano extremamente irritado. Vamos lá. Ixi, cara. Isso não acerta um ataque, irmão. Que isso. Beleza. Ih. É por fora. Ok. Vai, filhinho. Faz a sua graça aí, vai. Eita. Pega. Bom, temos duas opções aqui. Eu vou... Por essa. Ahn... Ali tem que usar strength. Eu já sei que eu estou sem o volem. Cálcio. Opa. Não, peraí. Ainda não é hora de sairmos. Ahn... Você... Ah, mas eu tenho... Em outro Pokémon strength também. Eu equipei no Typhlosion. Portanto, ele consegue vir aqui e me ajudar. Beleza. Escape rope. Voltamos para o mesmo lugar. Interessante isso. Inclusive... Pega... Cálcio. E usem você. O que que mais? Tá. Aqui não adianta. Porque eu vou empurrar. E ela vai simplesmente... Ficar... Travada ali. Então aqui... Ok. Vamos lá. Onde estou exatamente no mapa? Tem aqui, né? Map. Tá. A gente está... Então eu estou achando um pouco esquisito isso aqui. Tem que ter mais uma ilha. Porque uma ilha conversa com a outra. Tem que ter uma ilha para cima. Não tem mesmo. Vamos cercar ela aqui. Para descobrir como entra. Cara, não dá para dar dois passos. Que já chega Pokémon. E... Dá a volta aqui. E... Ok. Tá bom. Chegamos em mais um pedaço da... Das ilhas. Faz o seu aí. Cuidado. Tá bom. Tá bom. Fiz. Cargadinha. Vamos lá. Sabe o que eu vou fazer aqui? É... É usar um repel. Mas também é o seguinte, né? Vai dando uma XP aos poucos e segue o jogo. Ó, tem mais uma ilha aqui. Então são quatro ilhas. É, essa garota não tinha enfrentado antes. E aí, garota. Você está... Você está mal das pernas, hein, fia? Não, não, não. Despertei errado. Ó, muita gente mandando... Os seus comentários aqui... No... No aplicativo das dancinhas. Então, assim... Eu tento responder todos vocês. Opa, quase caiu tudo. É... Eu acho que eu respondo a grande maioria. Tipo, 98% das pessoas que comentam. Que me mandam inbox. Uai. Se a gente tirou ele... Como que continua ali? Ó, deu um bug aqui, hein. Deu um bug. Então vamos pra outra ilha. Se deu um bug nessa, vamos pra próxima. Também não vale a pena... Ficar perdendo tempo com o bug. Ok. Ih, aí começou a complicar aqui. Ok. Aí temos que atravessar por aqui. Aqui. Ok. Então vamos lá. Nessa... Não tem outra opção. Não tem outro ataque. Pronto. Era aqui que eu queria... Vir mesmo. Opa. Olha o pokebola. Aqui é o Maxen vive. Ok. Descemos aqui. Pra onde vai isso? Tá. Não é onde queremos ir. Ali é retroceder. Ok. Então queremos vir aqui mesmo. Flame Will nele. Uai. O que é isso? Não entendi, mas... Ô, louco. Aí sim. Dá uma enrolada aí, só pra ele não morrer queimado. Próximo. Beleza. Agora... Ah, peguei o Sidra. Melhor... Melhor coisa, porque aí não precisamos upar o Horsea. Tá. É... Gente, eu não sei se aqui é um lugar especial, que tem... Pokémons especiais, mas... Pra mim, é um pouco estranho que isso daqui não... Não diz nada esse lugar. Tá. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Sobe o Waterfall. Ok. Ali não dá pra ir ainda, né? Deve ser pela outra... Caverna. Lembra que eu quero... Tinha um 4. Eu quero ir... Ah, eu não consigo acessar. Então o único lugar realmente que dá pra ir... É sair por esse localzinho aqui... Que vai dar na primeira ilha que acessamos antes. Beleza. Não havendo outra opção... Tem que seguir essa, né? Beleza. Que vai dar... Aqui. Ok. Aqui... É o seguinte. Torcer pra não dar novamente o mesmo bug. Mas é essa ilha aqui. Lá na parte de cima... É, vou morrer antes dos meus PPs acabarem, eu acho. Isso. Mas pelo menos tá... Tá dando uma upada. Aqui. É aqui. Olha lá. Aqui não dá pra ir. É. Isso é um pouco triste. Bom, não tem o que... O que fazermos agora nesse momento. Acho que vale a pena, então... Curar. E... Cadê você? O professor falou que iria falar com a gente, né? Vamos lá, então. Ô, professor, tô aqui. Ele me deu uma master bola. É a melhor mesmo. Que bom. Não. Ele... Já virou um Pokémon, né? Tem como usar dive aqui? Normalmente esses lugares escuros aí... Permitem a utilização de dive. Não tem pra onde ir aqui? Não. Não. Dá pra passar ali. Interessante. Então, aqui é o fim do mundo. Literalmente o fim do mundo. A borda da terra plana. Ha, ha, ha. Meu Deus do céu. Ai, cara. Não tem como vir pra cá. Ó. Encontrando um caminho aqui, hein? Tô indo. Tô indo. Opa. Que lugar é esse aqui? Eita, 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 eita. Atrás de, eita. Calma aí que eu já vou ali. Só quero continuar indo pra cá. Ó, aqui já mudou até a cor do cenário. Calma aí. Pra gente não se perder, vamos fazer o seguinte. Cadê você? Usa aí. Se não dá. A gente não consegue sair do lugar. Travou. Ai, meu Deus. Vocês viram que tinha dado uma travada na, na room. Tá, não tem como... Onde que nós estamos? Por favor. Alguém pode me informar. Deixa eu ver aqui. Bag. Poké Gear. Map. Ó. Vim pra rota... Ah... Estamos em canto. Estamos em canto. Oi. Não. Agora não preciso mais. Aqui é a estação de trem, é isso? Pra Volcano Islands? Ah... Perdi o último trem. Que bom, hein? Pedi outro. Ótimo. Não dá pra... Já vamos aqui usar novamente o repelente máximo. Vamos aqui. Bag. Cadê você? Cadê você? O que temos pra cá? Nada. Nota 100. Nota 100. Nota 100. O que esse cara quer, velho? Que bom. Vamos ali. O que é? Tchau. Ah, seu mané Ihuhu Não tô entendendo muito bem quem é esse pessoal Nem onde eu tô, beleza? Mas Tô seguindo Tá, flor já vai morrer Eita Que? Que que é? Beleza Lost Woods Lost Woods Alguém já ouviu falar de Lost Woods Onde fica isso exatamente no mapa? Fica aqui, ó Lost Woods Rapaz Nunca ouvi falar desse local Merrill Eu vou tentar capturá-lo Ai, filha da mãe Ai, eu vou morrer Seu bandidinho Vou pedir outro Dá um ataque rápido nele aí Só pra ele ficar bem ligeiro Ihuhu Lost Woods Lost Woods já fazendo aqui efeito Mas que lugar estranho Uma Butterfree Aí sim Uh, já capturei um Mas ótimo Acabei de capturar você Ó Tem mais um pedaço Ah Lost Woods Ela tem a saída por ali Interessantíssimo isso Não é eficiente Mas como a gente tá no nível muito acima Acaba se tornando um ataque bom TM44 Que legal, velho Esse lugar Nooo Rapazinho Você eu quero capturar, hein Peguei Dust Clops Vamos Bora, time Nossa Você é nível 24 É sacanagem Acho que encontrei todos os pokémons Que tinha aqui nesse local Beleza Vamos seguir o nosso Nosso roteiro aqui Rapaz Que que é isso, hein Ela vai usar alguma poção Certeza Ih, não tem mais PP Beleza Beleza Esse daí é um pokémon top Ah, que ferro Um pokémon pra dormir Acorda, Soikune Ô, Soikune Brincou, hein Velho Agora ferrou pra nós Uh, conhecemos Ó o pedioto, cara Causando Nesse caso Vamos usar um revive aqui Porque Pronto Aqui é o último local Não dá pra ir mais Que pier é esse? No meio do nada Ih, não tem Ótimo Você também é um pescador Pescando é nada Aqui Ótimo Ótimo Mais um Pier aleatório E um lugar pra teoricamente Fazer um dive Peraí Esse carinha me deu alguma Onde estou? Ah Não sei exatamente onde estou Interessante Eu lembro desse carinha Boa Ok Eu não me lembro muito Desse lugar Acho que eu lembro sim Não Nunca passei por aqui? Beleza Bel Sprout Nível 17 Cara Que loucura Isso Aí Veio um 4x pior ainda 19 Ah Ah não Tudo que eu não queria Opa Agora eu sei onde eu estou Tentar um centro Pokémon aqui Curioso Eu dei a volta no mundo Né Eu acho que pra esse lado aqui Eu já tinha vindo Eu acho Olha Eu lembro daqui Mas Tinha alguma caverna aqui Se eu me recordo bem Falei Vamos ver se dá pra explorar Porque antes também A gente tem que lembrar Que estávamos com Sem rock Uh Rapazinho Dá pra pegar agora? Peguei Ha 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 Melhor ainda Porque eu estava upando O Psyduck Mas agora Vou evitar a fadiga Ele só vai aparecer Do outro lado mesmo Uh Desabilitou Ei Só aparecemos Do outro lado Ó Tem um pedaço Da caverna Que é a entrada ali Ah não É Exatamente esse Que a gente Foi antes Ou seja A caverna Não tem Esse foi o tiozinho Que me deu O Pokémon Ah Acho que eu É Aqui eu não consegui Explorar tudo Né Porque Tá travado O mapa Silver Cave Mas eu quero Explorar melhor Isso daí Bom Era aqui mesmo Que eu queria vir Olha lá É a primeira vez Que a gente pisa Em canto Chegamos em canto Então Não sei o que Significa na prática Ainda Mas descobriremos Opa Quem tem O lugar O que Que é isso Ok Já vou até Usar Pra não Ficar Ocupando Espaço O que 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 isso Faz Opa Sim Dá isso Aqui Pra qualquer Um Pra cá Não dá Pra ir Tá Então vamos Entrar Naquela Caverna Ali Da Frente Alguma Coisa False Olha Eu ainda Não Capturei Você Né Tá Difícil Ah Beleza Mas Opa Rapazinho Ah Moonstone Boa Ih Esse Carinha Quer me dar Um Pokémon Ah Meu amigo Calma aí Que eu Vou Voltar Golbat Vamos Fazer O Seguinte Não Ah É O ideal É Vir por Aqui Mesmo Ó Mais uma chance De te capturar Agora é perfeito Agora vai Ah Não Foi Haha Tenta Cruel Já era Irmãozinho Vem Vem pra equipe Beleza O carinha que fala isso No aplicativo das dancinhas É Dão muita risada Vamos aqui Porque é o seguinte Além de curar Eu quero Que você Deposite um Pokémon Por enquanto você E aí vamos pegar o Pokémon Que o senhorzinho Nos dará Pedi outro Vamos lá Fih É agora Ah Agora já te capturei Agora pouco me interessa Sun slash Vou capturar Vou capturar também Beleza Capturei Tá Agora Senhor Qual Pokémon O senhor quer Me dar Por quê Ah não Eu capturei A Maldição Esqueci desse detalhe Pensava dar algum dano nele Mas acho que eu vou matar Ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá De novo Boa Acho que aqui já dá pra Não Tem que vir pra cá mesmo Vamos aqui Boa pra qualquer cidade Pura Deposita o sun slash Aí porque Não era pra ter capturado Ainda não Você Por enquanto Também vou depositar Tá E aí Eu vou fazer o seguinte Cadê O cadabra Você Porque eu já vou usar A Moonstone aqui Pra evoluir O meu queridíssimo Amigo Cadabra Ai 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 Lá vem ele Beleza Lakazan Vamos pra cima Agora Você Dá um fly Pra cá Vamos tentar capturar Ah não 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 O Não Porque É o pokémon Que o senhor Gostariaλ Me dar Uma Chicorita Uhul Ou seja Esse senhor Me deu os 3 Iniciais Porque ele me deu Mais um Sindacuil Apesar de eu ter Começado com O Sidakuiu, ele me deu o Totodile e agora ele me deu a Chicorita. Perfeito, então completaríamos o trio de pokémons iniciais. Só que eu não upei eles. Agora eu posso capturá-lo. E pra isso, pedi outro neles. Boa. Peguei. Haha, tava precisando. Esse carinha já tinha morrido umas três vezes. Ok. Agora pode matar. Opa. Já começou aqui bem. Bubassauro. Tá brincando que você vai usar os três iniciais, né? Não. Ela vai usar... Agora um venussauro. Ô, louco. Aí sim, garota. Bela equipe. Garota mega. E aí, senhorinha. É meu TM37. Sandstorm. Eccans Quagsire Nossa, aqui vai ser tenso Ah, isso é um Mané mesmo Cara, aqui teoricamente Flame Will vai dar bom Ótimo Fala, Lacazan Opa, mais uma batalha Stormy É, eu segure Não é Ih, vai usar uma poção Era certeza isso Demos a oportunidade e vai usar Olha, não é forte contra você Mas já que tá chovendo Tá, o que eu vou fazer Eu... Opa É, pô, Ronita Peguei Ehehehe Rapidash que me aguarde Eu quero saber O que tem aqui Nada Nada mesmo Ok Um Um Dudrill Ah, não Matei Tudo que eu não queria Fazer Ixi Aqui ferrou Nossa, você vai usar um time de Starmis? É isso mesmo? Ah Beleza Aí eu respeito Notem que aqui Eles já começaram a usar Muitos pokémons Da primeira Temporada Porque estamos Afinal Na casa deles Opa Excelente Dugitru E aí Você consegue fazer uma Pula? Ah, você é um coitado E aí Pedi outro Quem sabe Você não ganha um pouco de nível Pra depois evoluir Pra pedir outro Só pra eu completar Chicorita Eu vou mandar você Só pra fazer isso aqui Beleza Pra você ganhar XP Isso mesmo que eu queria Olha lá Eita Eita Vai pegar o 16 Também pegou Caraca, velho A Chicorita Evoluiu 11 níveis Nessa batalha 11 níveis Aí sim Vai até evoluir agora Olha lá Boa Tá lá Beleza, Bailiff Vamos Quero desbravar Todos os cantos Aqui Porque é o seguinte É, mas eu acho que aqui Eu não deveria vir agora Não é Não é Não é hora de desbravar Tô sem Pokémon Todo arrebentado O ideal é achar agora um centro Curar Agora ferrou Agora ferrou, hein Eu vou ter que usar uma hiperpoção Aqui Calma aí Fim Pronto Não vai fazer efeito em você Nada vai fazer efeito direito em você Nada vai fazer efeito direito em você Boa Boa lá Boa lá Casando Você foi na raça, irmãozinho Opa Opa Tem uma casa ali Abandonada Será ou não? Não Deve ter gente morando aí O que é isso? Sim Sim Tá Deve ter que derrotar os Todos esses irmãos Nossa, velho Deixa eu ter um minuto de paz Ah, eu queria capturar você E esse ataque não faz efeito E esse te mata Que bom, né Pô, precisava de cura Boa Tudo que eu precisava era isso, moça Você não tem ideia Nossa senhora Aí me quebrou as pernas aqui Aff Vai, vai que você consegue vencer Será que Dynamic Punch não é melhor? Nossa, vencer não acerta Esse é o problema do Dynamic Punch Você evoluiu, mas Foi capenga demais Essa batalha Devia ter trocado você Esse daqui vai ser mais tampo Ah, agora não Ótimo Olha lá, Lakazan Que tipo de brincadeira Que tipo de brincadeira Ô minha filha Você tá brincando Você não dá conta de acertar um ataque Não tem nada pra cá Parasect Vou usar surf Porque tá chovendo E melhora o meu ataque Mas eu sei que não é bom contra você Aqui é a liga? É isso? Oh, filha da mãe Evitar, esquece Hop Dash Vou descer aqui só pra ver o que tem Max Elixir Opa, peraí Tá, aqui deve ser o Victory Road Bom, aqui a gente vai dando uma Poupada aqui Ótimo, hein? Ih, não faz efeito nele É verdade Uh, coitado Nossa, tá brincando aqui É perigoso matar ainda Boa Que loucura Coisas que a gente só Acredita vendo Uh, que ferrou, hein? Já vi que a equipe dele vai ser pedreira Ele vai usar Filha da mãe Tóxico Ai, 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 ai Ou seja Nossa Voltei lá atrás Ah, deixa eu ver uma coisa Nossa, você consegue voar aqui Ainda? Não Não Eu quero dar tudo isso aqui de novo Passar por dentro dessa caverna Beleza Pelo menos nessa caverna Passamos Só tô achando Os pokémons da Victory Road Meio fracos Sei lá Aqui tem Não É Complica um pouco A situação aqui, né? Esse não é o melhor pokémon Realmente pra Não Foge disso É só morrer Só precisava acertar, né? Ok Max Max Revive Maravilha Agora é esse daqui Boa Pra baixo não Aqui eu já fui Nossa, o circuito vai pegar um nível bom aqui, hein? Opa O mesmo aconteceria com o Gaira dos Vermelhos Nossa, velho Passei no negócio ali sem querer Ah, você que me matou a última vez, né? O porno Ô, louco Brincou Vixe Aí nesse caso Cadê o Max Revive Ok, suscita aí o Suicune Irontail É forte Nossa, é tudo muito ruim O Whitsurf ele vai usar Certeza que ele vai curar Agora ele vai usar um Charizard Não Ah, não Confundi completamente Achei que era forte contra ele Beleza O que que vem agora? O Bólen Nossa, se eu tivesse um Dynamic Punch aqui Resolvi o jogo Na hora Filha da mãe Calma aqui Vamos ter que reviver alguém Cadê os meus revives? Aqui Vai do Suicune Porque sim Suicune Um ataque que você der Você vence Boa Mais um Ihuuu Filha da mãe Otário Vixe, tem mais Carinha pra vencer ali Então vamos preparar aqui a equipe E vamos Colocar em percoção Volta lá Beleza Aqui e agora Vamos fazer o seguinte Você Não, que isso Pelo amor de Deus O que que eu tô fazendo da vida? Vai O que que eu tô fazendo da vida? O louco A lacazão tá bem pra caramba Nesse Aí Esse se quebrou E me quebrou também Beleza Esse vai ser mais tranquilo Pô O time do cara É um time Fudido De top Hein Feraligator Rounder Que isso Irmão Ih Rapaz Comecei a ter problemas Aqui agora Ai Deus Nossa senhora Nossa senhora É tudo muito fraco Pra ele Boa Aqui agora Primeira coisa Vai Mais um Ótimo Item mais Ixi Segura na mão de Deus Aqui Não 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 paralisa não Irmão Era tudo que você não podia Deixar acontecer A paralisar Mas o que rola Aqui também Eu tô levando Todas essas encrencas Aqui Caso tenha um Rock Smash Alguma coisa Eu não tô usando Nenhum deles Cadê a minha equipe Vem Ganger Vem Golem Deposito o Idioto Vamos de Lachias Ótimo Inclusive Deixa eu ver Os ataques Da Lachias Ah Peraí Que eu errei aqui Você tem o que De ataque Ótimo Bom Tá Peraí Deixa eu encher Minha garrafa D'água Rapidão Pronto Inclusive Beber Água Santa Divina Divina Água Gente Meu rinho Deu ruim Uma vez Vocês não querem Passar por essa situação Acredito Depois eu tenho que Depois eu tenho que Deletar o Waterfall Do Suicune Posso esquecer Porque eu não quero Que ele fique com esse ataque Não É ruim Demais Claro Se ele formou Pokémon De água Aí Realmente Vale a pena Com o cara Vamos lá Victory Road Já tô De saco Cheio Ah Não é 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 E pra vir Um pokémon shiny, né? Caramba Meu Deus Ah, filha da mãe pra você da última vez, né? Pô Boa lá, Kazan Quem vem agora? Uh Deveria causar mais dano O que que tá rolando aqui, Alakazan? Aí você tá de brinque, sem filho Só tem um Leftovers ali Que me quebra as pernas, véi Óbvio que ele ia usar, né? Contra você Boa E aí o próximo que vier já vai morrer, inclusive Uh Caramba Comemorando antes da hora Quem vem? Ixi Boa Olha Esse cara já tinha me matado uma vez Porque a equipe dele é bem completa Tem de tudo Era cross Parabéns Vai de inseto a Tinha pokémon também de água, né? Os três iniciais, eu acho Inclusive Um time interessante do rapaz Bom, só ir punipando Vamos pra cá antes Pra ver o que a gente ganha ali Um Raidon Eita Gengar Tenta não matar É, continua nessa pegada De comadre Ótimo Coloca pra dormir E vamos capturar Ha Moleque Vem Raidon Tava demorando pra aparecer Ah, pelo jeito ele é meio comum aqui Ó, eu não vou descer ele não Na moral Não sei onde para aqui Vamos subir Então É, não deveria Quando For contra Golbat Tem que usar um ataque melhor Waterfall não é Bom contra ele Pinture Hitmonchan Caraca, irmão Da hora demais É, você vai usar um E aí? Seu Kune não esboça Nenhuma reação Ah, meu amigo Você consegue matar? Não Gengar Gengar E aí? Haha Quem vem? Fica Gascando Vai, Gengar Ô, meu filho Dormiu e acordou Como que pode isso? Meu Deus do céu Que isso, Miguel Você conseguiu uma façanha aqui O seu Pokémon dormiu E no mesmo instante ele acordou O que eu vou falar pra isso, né? Eita Nossa senhora Lá vem Agora você vem Querer fazer isso Nossa senhora Não era um bom momento Pra Esse tipo de batalha Todo mundo tá morto Vamos lá Vamos usar Algumas Cadê? Aqui Alakazam Usa mais um No Gengar Que ele tem Ele tem Um dos ataques Que eu mais gosto Que é o Dream Eater Ah, Latias Isso é a salvação Da lavoura Mesmo aqui Ô, louco Ele vai usar Cura? Não Não usou Quem que eu Alakazam Não Cadabra Você nem upou pra Alakazam ainda Ih, desabilitou meu ataque Vamos vencer Nossa Latias é Insuperável Que que é isso Velho Escolhi bem Então Eu tive que escolher Se eu queria Latios Ou Alakaz Escolhi bem Escolhi bem demais Ok Chegamos O que eu quero fazer Aqui é o seguinte Ai ai Você tem bastante coisa Pra vender Não, não Ainda não Calma ai Deixa eu curar Eu quero Vir aqui Boa Quero cair nesse buraco E ver qual é Ó lá Por isso Earthquake, cara Pô, top Já vamos ensinar Pra quem puder Porque Earthquake É um dos melhores Ah Eu devia ter capturado Um Raidon Porque o Raidon Eu já tenho Tô até com fome Vamos Comer aqui Já tá aqui O que? Uma hora Vamos comer Uma barrinha De cereais O que? 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 Ó, vamos salvar E é o seguinte Vamos tentar colocar Ataques melhores aqui Tira o seu Recover O que mais nós temos por aqui? Nada de bom Salva de novo Vamos só sentir como é A liga Beleza, Will Bora lá Que cara de maníaco Que você tem, velho Boa, Lakazan Majinx Oi Quem vem agora? Deslombro Nossa, o Lakazan Fala sério, gente Olha isso daí, cara Ele Deitou todo mundo na porrada Sozinho O Alakazan Levou o Will Na primeira tentativa, hein Vamos lá E você E você Koga Eu lembro de você no anime É, meu amigo Não tem muita chance aqui pra você não Filha da mãe Filha da mãe O Alakazan tá muito completo Tem ataque de tudo É, eu sei o que você vai usar E eu vou morrer Eu não sei o que é forte contra você Sendo bem honesto Bom Deu certo Muck Nada é forte contra você, né Cara É uma coisa incrível Vamos fazer o seguinte Coloca pra dormir Tirar aquele cochilinho dos anjos Opa Calma aí Nossa, esse ataque é É um negócio de outro planeta Ha, ha, ha Boa, Ganga Ó Nessa brincadeirinha aqui De Ah, vamos testar a liga Tô indo embora Tô indo embora É o Bruno? Caramba O Bruno faz parte da liga de canto e de joto Vamos lá, Bruno Sempre Esquisito, né Cara Aqui eu não sei o que é melhor Contra você De verdade Você vai usar uma poção, né Bom Valeu, Suicune Você levou dois Tá ótimo Consegue levar esse também? Ah, Suicune Vai, Golem Convenhamos que o Golem não é o melhor Pokémon pra Enfrentar a turma aqui Mas Segue o jogo Vai, Gengar Daquele esquema Boa Bota Ai, meu Deus Bota ele pra dormir, fi Ah, vai Vai, 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 vai Foi Vencemos o Bruno de primeira também Aí, ó Tão deixando a gente acreditar Tão deixando a gente acreditar Eu vou fazer o esqueminha aqui De ressuscitar meus Pokémon Não sou bobo? Cadê? Cadê? Aqui o Revive Nem coloquei a Latias pra jogo ainda, hein Nem precisou Ainda Bora lá Quem é agora? Karen Tipo dragão, é isso? Eu não sei o que que O que que é bom contra você Sendo bem honesto Porque Acho que nada, né Golem Ih, rapaz Ele vai morrer, então Beleza Ah Ah, meu filho Vai Que isso Não acerta um ataque, tio Proxo Vai Vai, mais um Ah, meu Deus do céu Golem Um ataque Boa Ah Ele tá no chão Ele tá com os pés apoiados Ele não tá voando Tá de brincadeira Oh Latias Foi Ah, caramba A gente vai vencer a liga de primeira Bom, morreu No final das contas Pelo Curse Mas Segue o jogo Ok Vamos lá, então Reviver todo mundo de novo E aí Eu vou usar o Max Elixir aqui E pronto E as Hiper Poções Todos os outros Tem bastante BP ainda Ok Vamos pra cima Lance É, você tava esperando por mim Eu também estava aqui esperando Por você, cara Vamos lá Ah Começou Já vai usar um Full Store Vamos com uma nova Nossa, velho O cara não brinca em serviço O cara não brinca em serviço Hum, aqui me complica Eu não sei Nunca sei Pronto, descobri Nossa Brincou, mano Gengar Vamos fazer aquele esqueminha Bota pra cochilar Ótimo, Gengar Ah, maldito Nossa, eu já vi que vai ser tenso aqui a história Ah, você não vai aguentar dar mais um ataquezinho Filha da Nossa Todo mundo é muito ruim Aff, velho Vamos lá, fi Embala o rollout Vamos Para não Para não É que ele tá paralisado Ele não consegue Muito frouxo Vamos fazer o seguinte Eu não vou aceitar perder, óbvio Vamos Cadê o revive, pô? Alakazam Você vai voltar pra briga Suicune Você também Latias também Ótimo Dá um Earthquake Não vai fazer efeito Esse jogo rouba, velho Ô, louco Quantos Dragonites você tem aí Guardados Que isso? Meu Deus do céu Foi, né? Não, ele tem no Charizard Mas o Charizard vai ser de boa Vence a liga de primeira Você tava esperando por mim Aí, ó Toma Rapaz do céu Filha da mãe É Eu sou realmente poderoso Obrigado, obrigado Estou muito feliz Vamos lá Obrigado por curar os meus pokémons E vamos para o famosíssimo Hall da Fama Vai dar aquela salvada Alakazam Alakazam 54 Suicune 50 Typhlosion 53 Gengar 44 Fraquinho Golem 49 E Latias 51 Olha que equipe Olha que equipe Incrível Pelo amor de Deus Mereci ganhar Eu Com cabecinha de bagre Beleza Muito obrigado Opa Saiu correndo ali Ficou bravo Zerei Pokémon Liquid Cristal Tá aí Zerado Sim Zerado, né? Vamos fazer outras coisas Mas Pelo menos No que diz respeito A primeira História Principal Já foi Olha o Gary Fazendo uma participação Especial Vamos lá Sim Vamos ali no Aqui Falar com ele Brandon Ele é de Hoenn Sim Ah, ele quer Ele é o vencedor Da liga de Hoenn É o carinha Que você escolhe Pra zerar Pra jogar Pokémon Esmeralda Caramba Irmãozinho Você quer uma batalha Bele, hein? Vamos lá Ixi O que é forte Contra você? Nada Incrível Eu não sei o que é forte Contra esse Peãozinho aqui Ele vai usar um Full Restore Óbvio Caramba Eu não sei Cara Que Pokémon é esse, velho? Eu não sei nada Sobre ele Bom Você O Surf Vai resolver Você É Vamos de Earthquake Não, Earthquake Não vai dar bom Vai ter que ser Vai de Psyk Boa Quem vem Nossa Você é um Surf Vai lá Suicune Mais um Waterfall Rapaz do céu Boa Ótimo Olha Eu não sou muito fã Desse ataque Não Aurora Bean Ótimo Ô meu filho Aí é Também Brincar Né Não acertar Um ataque É triste Ha Tá brincando Vocês estão Não faz efeito Ninho É verdade Então aqui A gente vai ter que Reviver Alguém Olha Eu acho que o Alakazan É uma boa Contra ele Ah, e eu tentei usar O único ataque Que não funciona Esqueci, velho Nossa O Alakazan Não acerta o ataque Acertou Venci Meu Deus Do céu Vai vencer Na cagada Ele deu Todos os pokémons Que ele tinha Pro professor Um SS Ticket Pra ir Até canto Perfeito Excelente Professor Obrigado Vou salvar Paramos Paramos aqui Na parte Oito Então Pô Vai ser Uma liga Te vejo Na parte Nove E aí